Tenho aqui uma porção de coisas lindas nessa coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso, tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer sim, nem eu tô no aqui E essas coisas estranhas curiosas, para mim são bonitas demais Olha essas aqui, preciosas Mas pra mim ainda é pouco, quero mais Eu quero estar onde o povo está E eu quero ver um casal dançando E caminhando com seus, como eles chamam, a pés As vantanas não ajudam não Pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela... Como eles chamam? A rua Poder andar, poder correr Ver todo dia o sol nascer Eu quero ver, eu quero ser, seu nesse mundo Porque eu morreria, pela magia de ser humana Eu morreria, por ser sozinha, poder viver Com aquela gente e conviver E ficar fora destas águas Eu desejo, eu almejo, esse prazer Eu quero saber, o que sabem lá Fazer perguntas, ouvir respostas O que é fogo, o que é queimar Lá eu vou ver, quero saber Quero morar, naquele mundo cheio de água Quero me ver Não quero ser Mais neste mar Lá eu vou ver